Mediunidade, já vou começar aqui falando o que as pessoas mais acham. As pessoas acham que mediunidade é incorporação de entidades, né? Não está errado, né, Samei? Não, também é. Mas é também isso, isso. É isso que eu quero que as pessoas já desde o início aqui, elas entendam que não é só isso, tá? Mediunidade não é só isso e eu vou falar aqui antes da gente começar esse bate-papo. Mas também tem dois tipos de mediunidade da incorporação, que é uma incorporação consciente e uma incorporação de transe, onde a pessoa não está lembrando direito o que aconteceu naquele momento. Então também tem esses dois tipos de mediunidade, no caso da incorporação.